Saias que vão estar na moda em 2024 Fica comigo que eu já vou te adiantar todos os modelos que teremos nessa estação Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meus amores Se você já gostou desse assunto, curte esse vídeo Se inscreve nesse canal e ative as notificações porque eu libero vídeo toda semana E assim que eu liberar, você é logo notificado e não perde nada Vou mostrar pra vocês alguns modelos de saias que vão estar aí bombando em 2024 O primeiro modelo de saia é a saia jeans É a saia que todo mundo conhece E a verdade é que pra nossa geração a gente não curte muito esse modelo Vou dizer pra vocês que a minha percepção Eu achava os modelos de saia jeans muito ultrapassados Sabe, com uma cara assim, tipo, sei lá Minha mãe dizia, usava essa expressão Mas já não ouviu essa expressão de mocoronga Minha mãe falava assim, nossa, tá parecendo uma mocoronga Quando você tá com umas roupas nada a ver Pra não dizer assim, brega A verdade, gente, que o brega é muito subjetivo, tá? Então dentro do que eu vejo e dentro do que eu acho brega, tá? Eu achava os modelos de saia jeans muito modelos de mocoronga Tu olhava assim, nossa Porém, a saia jeans sofreu uma boa de uma repaginada E nós estamos vendo modelos totalmente modernos Numa saia que é muito atemporal E aí eu acho legal Então você adquirir uma saia jeans desses modelos um pouco mais moderno Vai trazer pra sua produção esse plus que a gente gosta E vai trazer elegância A saia jeans, ela é versátil demais Porque você consegue adaptar ao seu estilo Seja o seu estilo informal, básico, elegante Seja numa proposta mais de noite Numa proposta pra você ir ao shopping A saia jeans, na modelagem certa Com as peças certas Consegue transitar muito bem Por todo o universo feminino Próximo modelo é a saia em envelope A famosa saia transpassada Essa saia é muito boa porque ela combina com qualquer tipo de corpo Seja mulheres magrinhas, mulheres plus size Mulheres baixinhas, mulheres altas Mulheres jovens, mulheres maduras Essa saia transita muito bem Porque ela se adapta muito bem A qualquer tipo de corpo e tamanho Você consegue estar usando ela numa proposta mais formal Uma produção mais noturna Ao mesmo tempo com uma proposta mais descontraída Fui à praia Botei uma havaiana Uma regata branca Bolsa de palha Óculos de sol Fui Botei essa saia com biquíni Fui Que é uma saia queridinha das mulheres A grande verdade é que crescemos olhando pra esse comprimento E rotulando esse comprimento com a Mariana e Jona Essa é a verdade, gente Hoje eu tô muito tirando bordões do fundo do baú É sobre isso Mas vambora É verdade Ainda mais eu, gente Que tenho quase 1,80m Então dificilmente Coisas longas ficavam longas em mim Sempre ficava pescando Né? Difícil Ou era curto Ou coisa longa Nunca ficava longa As baixinhas sabem Porque o que é longo Fica muito longo Mas quem é alta Dificilmente fica longo Então esse comprimento Ficou perfeito Porque um vestido longo Que não é longo pra mim Vira mídia E tô dentro da mora E é sobre isso Tá tudo bem E você pode usar o tecido que for A textura que for Tanto em saia de couro Quanto em tecidos leves Como até as próprias saia jeans Como eu já falei no início Tecidos mais pesados Tecidos fluidos Propostas mais femininas Propostas mais descontraídas Propostas até um pouco mais pesadas Pra inverno Mas eu acho que esse comprimento de saia Independente do modelo que você usa É muito perfeito E de verdade Aquilo que era a mocoronga Que eu gostei dessa expressão Agora virou elegante É um comprimento Que é sinônimo de elegância Então você precisa ter uma saia Nesse comprimento Independente do modelo Escolhe e se lança Que vocês vão arrasar Com certeza em 2024 Teremos muita saia mídia aí Bombando Outro modelo de saia É a saia pliçada E a verdade O trabalho com verdades Que eu gosto de falar pra vocês Esse modelo Era muito visto Pela moda modéstia Moda cristã É mentira Não, é verdade Era um modelo Muito característico Da moda cristã E a verdade É que vem Essa moda Muito forte Não somente Pra um grupo fechado Mas todo grupo De mulheres Tanto essas saias Tanto essas saias No comprimento midi Como no comprimento Mais longo Eu acho uma saia Muito maravilhosa Eu vou abrir meu coração Pra vocês Que eu não sou muito Da saia Mas É uma peça Que eu estou me desafiando A usar Então a saia pliçada É uma saia Que eu teria que me aventurar Pra usar Porque é uma saia Que quem tem quadril grande Precisa tomar cuidado Tá bom Você precisa Tá tendo muito A modelagem E o caimento Porque a saia pliçada Fica melhor Pras mulheres Que não tem tanto quadril Porque ela Por ser pliçada Ela já tem volume Natural Então se você Tem um quadril Mais largo E você Quer disfarçar Talvez A saia pliçada Não seja um bom modelo Pra você Tá Mas se você Não tá nem aí Pra isso E tudo bem A saia pliçada Ela é muito Elegante É uma saia Muito elegante Que você consegue Adaptar Tanto pro verão E pro inverno Ela é perfeita E pra usar Com tricô Bota Gente É um look Que eu quero montar Eu preciso ter Uma saia pliçada Mas eu ainda não tenho Mas é um look Que tá lá na minha lista Salva pra eu montar Esse look Essa peça cai bem Desde ao básico Ao sofisticado Ao descontraído E ao chiquetoso É sobre isso E a minha dica bônus Que não poderia faltar É um acessório Coringaço Que fica perfeito E transforma a parede Do seu look É usar saia com cinto Cintos neutros Cintos coloridos Cintos um pouco Mais rústicos Ou até mesmo Cintos com essa pegada Mais metalizada Ou com detalhes Metalizados Consegue mudar Totalmente A cara Do seu look Além De também Marcar a sua silhueta E definir A sua silhueta O cinto Tem esse poder É um truque É uma dica muito boa Que você consegue De verdade Dar uma cara Totalmente diferente Pro seu look Trazendo apenas Um acessório Que é O cinto E eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Desses modelos De saias Que eu trouxe E se lança Nesse 2004 Porque saia É o que há Pra nós usarmos Com elegância Sofisticação Feminilidade E meu amor Está antenada Com a moda E com tudo Que está em alta É sobre isso E lembre-se sempre E não se esqueçam Jamais Que aos olhos do pai Vocês São uma obra-prima Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau E tchau